Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Finalmente Adultos, ou 19 to 20, essa aventura ultra fofa. Finalmente Adultos é um reality show sul-coreano que acompanha jovens de 19 anos prestes a completar 20 e deixar a adolescência pra trás. Quatro meninas e quatro meninos iniciam essa experiência única. E ao longo do caminho, mais um menino e mais menina chegam para virar os corações dos adolescentes de cabeça pra baixo. A paixão está no ar e tudo se torna motivo para grandes reviravoltas e momentos inesquecíveis. A cada episódio, somos envolvidos em uma atmosfera encantadora, onde jovens exploram suas emoções, sonhos e amizades. Enquanto se preparam para dar adeus à adolescência e abraçar a vida adulta, eles experimentam o turbilhão de sentimentos que o primeiro amor traz consigo. Cada encontro e interação é uma verdadeira montanha-russa de emoções, e nós, espectadores, somos levados a sorrir até mesmo a chorar com eles. Os laços que se formam são profundos e verdadeiros, e testemunhamos a jornada de crescimento e autodescoberta desses jovens apaixonantes. Finalmente, adultos nos proporcionam uma experiência única e emocionante, onde a paixão floresce e o coração bate mais forte. Cada episódio, uma aventura repleta de surpresas, risos e aprendizados. Estamos felizes por ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. O programa é dividido em duas partes fascinantes, mostrando as aventuras desses jovens rumo à vida adulta. Nessa aventura mágica, os participantes frequentam a Escola dos 19, por uma semana, entre 24 de dezembro a 1 de janeiro. Por que na Coreia do Sul, a maioridade se dá aos 20 anos? Não interessa se acabou de completar ou se completará essa idade até o último dia do ano. Ou se até mesmo já entrou na faculdade ou se está prestes a entrar num curso preparatório. Nessa escola, eles aprenderão sobre economia, gastronomia, maquiagem, literatura, jogos e outras matérias que os prepararão e serão úteis em suas vidas. Mas há uma regra, eles não podem namorar entre si. No entanto, como sabemos, o amor adolescente pode ser inevitável e corações podem ser conquistados. Testemunhamos momentos cheios de doçura e leveza. Os protagonistas da nossa história fazem seus primeiros contatos, trocam olhares que enchem o coração de emoção e buscam se aproximar timidamente. É como reviver aquelas sensações únicas do passado, relembrando nossas próprias paqueras e paixões da juventude. Aquela genuidade cativante que nos envolve de maneira tão especial. Cada cena é como um doce flashback, nos transportando para os momentos mais adoráveis de nossas vidas. Os suspiros, as borboletas no estômago, tudo se manifesta novamente com a pureza e a simplicidade desses jovens corações apaixonados. Enquanto assistimos essas lindas histórias se desenrolarem, somos preenchidos por uma alegria contagiante e nos conectamos com a ternura dos momentos vividos por eles. É impossível não se deixar envolver por esse mundo de emoções e nostalgia. Finalmente, ao completarem 20 anos, esses jovens embarcam para a tão esperada Casa dos 20, onde experimentam a independência e colocam em prática tudo o que aprenderam. E o melhor, eles estão autorizados a namorar. Não podemos esquecer de um importante detalhe. Agora que eles estão todos morando juntos na mesma casa, todas as emoções se afloram a qualquer momento. As risadas, as lágrimas, as confissões e as surpresas prometem nos cativar a cada episódio, criando memórias especiais e se aventurando na complexa jornada do mundo adulto. Essa série, cheia de encanto e alegria, nos mostra a beleza da juventude e a emoção de se tornar um adulto. Acompanhamos seus sonhos, planos, expectativas, enquanto eles se preparam para dar o próximo passo na vida. E é claro, somos envolvidos por suas personalidades cativantes e histórias encantadoras. É uma verdadeira fofura acompanhar esses jovens e suas aventuras com o álcool pela primeira vez. Especialmente o tão famoso Soju. Suas expressões eufóricas e as sensações de estarem alcoolizados são uma delícia de assistir. É como se estivessem descobrindo um mundo novo. E quando se permitem encontros, os famosos date, aí sim as coisas ficam ainda mais emocionantes. Eles são tão sensíveis e intensos ao mesmo tempo, que amam e mudam de ideia no mesmo dia. É uma verdadeira montanha-russa de emoções. E é nessa mistura de maluquices fofas que encontramos o encanto desse reality show. Cada encontro é único e especial, trazendo surpresas e risadas que aquecem o coração. Finalmente, adultos, nos proporcionam uma viagem no tempo, revivendo a pureza da juventude com toda animação e curiosidade que só a descoberta do mundo adulto pode trazer. Ah, e aqui estão eles, nossos encantadores participantes. Seeyong é o galã do nosso reality. Um atleta de tênis de mesa com charme irresistível. Sua determinação e estilo o tornam ainda mais atraente, cativando a todos com sua pegada inocente e ao mesmo tempo sexy. Jung Jung é um garoto tímido que derrete nossos corações. Ex-atleta de beisebol e amante de futebol, e ele é fofo e inexperientemente romântico. Sua jornada será repleta de desafios para superar a timidez e ir atrás de quem ama, mas seu sorriso tímido é o seu ponto forte. Seeyong é a nossa amiga e adorada menina, uma mulher decidida que vai atrás do que quer sem medo. Mesmo enfrentando azar no amor, esperamos que a sorte sorria para ela, pois ela merece toda a felicidade. Seeyong é a nossa menina travessa de personalidade forte, carismática e amável. Ela vai atrás de seus objetivos com determinação e encanta todos ao seu redor. Seeyong é o nosso mini-gênio, extremamente inteligente e decidido. Apesar de estar na casa dos 20, ele já é universitário e tem um carisma fofo e sensível que nos encanta. Hei Jin é a nossa atleta preferida, autêntica de personalidade forte. Amiga e despojada, ela vai atrás do que quer e cativa todos com seu carisma único. Jimin é o atleta de taekwondo, fofo e um pouco confuso com seus sentimentos. Sua montanha-russa de emoções o torna ainda mais cativante. Ele vai atrás do que quer, mesmo que às vezes não saiba exatamente o que é. Yerin é a nossa patricinha do rolê. Fofa e sensual ao mesmo tempo. Embora já tenha seu preferido, seu leque romântico está aberto para muitas experiências e dates. Ji-Yu é a mais fofa que já vimos na vida. Ao mesmo tempo, é a mais requisitada pelos meninos. E sua determinação a torna ainda mais irresistível. Ela vai atrás do que quer sem medo. Uma mulher decidida e cativante. Pasme-se, ela adora futebol. Fiong Siuk é simplesmente o mais lindo e fofo que existe. Seu charme tímido e sorriso cativante nos conquistam à primeira vista. Ele é um atleta de hapikido e a vontade de levá-lo para casa é inegável, pois ele encanta a todos com seu olhar e personalidade de única. As filmagens acontecem na vibrante e moderna cidade de Seul, na Coreia do Sul, na virada de 2022 para 2023, adicionando um toque especial à narrativa. O ritmo pode ser diferente do que estamos acostumados no ocidente, mas é justamente essa diferença cultural que torna a experiência ainda mais interessante. Queremos saber qual o seu casal favorito nesse reality encantador? Deixe sua opinião carinhosa nos comentários e compartilhe conosco quem conquistou o seu coração. Estamos ansiosos para saber quem te faz suspirar e torcer juntos com você por essa história de amor tão fofas. Sua participação é muito importante para nós e juntos vamos acompanhar esses momentos que aquecem nossos corações. E com certeza não podemos esquecer do time de apresentadores e comentaristas que são a cereja do bolo neste reality show. Eles são incrivelmente carismáticos, cheios de energia positiva e interagem de forma cativante. Suas risadas contagiantes e comentários divertidos nos envolvem ainda mais nessa aventura repleta de emoções. É visível o amor e dedicação que eles têm pelo programa, tornando a experiência de assistir ainda mais especial e envolvente. Eles são o toque perfeito que completa essa deliciosa receita de diversão e amor. Prepare a pipoca para rir, se emocionar e se apaixonar por esses jovens adoráveis e suas aventuras únicas e finalmente adultos. Venha conosco nessa aventura mágica composta por três episódios que vão ao ar toda terça-feira, repleta de amor, amizades e descobertas. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!